Autoridade da Inspeção e Fiscalização da Atividade da Economia Sanitária e Alimentar à inspeção da sessão de prazo do FAM e do Mercado no Kiosque. Servi de Visão Operação Rússia Avesa Alfonso Costa Acoit, a jornalista Cira Uangira Remata Inspeção e o Mercado Taibese, segundo a Nedehan, baseia o plano anual trimestre ICUS, define no ralo inspecção coordenada entre a IFAESA, onde está o Mercado incluindo apoio e segurança PNTL. A Inspeção União se identifica em Franções que a irregularidade, a mutu que se anulores em rua os negociantes Cira. A Inspeção União é um negociante Ciosque Ofrei, Luiz Soares Tehan, se tornou a fazer o Mercado em Aladun Sosa, também na rua em Raito Prazo. A Inspeção União é um negociante Cira Uangira Remata Inspeção e o Mercado Taibese, dizem Madeira Remata Inspeção e a That LGBA News. a coisa não se luta Zuanina Bello, Estel News